Ou seja lá a frase que quero colocar contra a vossa pessoa, nós também estamos sendo delegidos nesse ato. E pra ganhar tempo, quem tem que decidir somos nós, nós que somos seus fiadores. E nesse ato, pelo que nós ouvimos de quase todas as pessoas, uma unanimidade aqui é que é sine qua non, ninguém aguenta mais, faca na garganta, porque se não for fulano, nós vamos passar pra ciclano, se não for ciclano, queremos o presidente do cozeio, se não for prescrito, queriam 30 carros. Não tem nada, porque quem tem acordo vem com o coração aberto, ninguém faz política com ódio no coração. E eu peço aqui ao nosso grande professor, Sérgio Cassione, que se eu estiver falando alguma bobagem, que o pastor me corrija, eu acho que é aqui e agora, os santos não podem ser refém de ninguém, os santos não podem ficar à mercê da sorte, os santos são do planejamento, os santos são de trabalho, os santos são de gente que goste dos santos e que esteja envolvida com a realidade dos santos. Não vai ser de Itapetiringa, não vai ser de São Paulo, não vai ser do Rio de Janeiro, não vai ser do Nordeste, com todo o respeito, que o cidadão vai administrar as coisas que acontecem na Vila do Rio, as coisas que acontecem no CT dos santos. Nós queremos um santos forte. E se não for o senhor, presidente Marçal Teixeira, o santos vai pra segunda divisão, se não for o senhor na continuidade, quem comeu a carne, vai roer o osso. E nós estamos aqui propensos a roer o osso, a levantar o nome dos santos no mais alto degrau da história, porque nós somos fiadores do senhor e queremos o senhor na presidência. Não aceitamos nada, queremos o nosso grupo e se tiver que bater chapa. Nós vamos bater chapa, é agora. Não queremos deixar pra amanhã. O grupo é esse. Eu não abro mão de nenhum dos meus companheiros e companheiras que estão aqui e que lutaram com o senhor e que estão sendo também esquisinhados. Vocês votaram no Marcelo, vocês estão com o Marcelo. Nós queremos o Marcelo e vamos governar com o Marcelo. É isso que é o senhor.